Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv O Cabeça Pra Cima, um programa que procura discutir com você temas importantes para o nosso dia a dia que nos façam refletir, que nos deem orientações e que na verdade nos inspirem para que nós possamos ter uma vida cada vez melhor, para que ela seja plena e abundante como o próprio Senhor tem definido para cada um de nós muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu retorno através do nosso WhatsApp dos e-mails de contato, do próprio e-mail do Cabeça Pra Cima é sempre uma alegria poder falar com você por todas as formas, por todos os meios de comunicação e olha, a gente tem ficado muito feliz porque tem recebido muitas mensagens pelo WhatsApp inclusive muitos pedidos de oração e eu queria dizer para você que nós temos orado por cada um de vocês nós temos aqui um grupo que a gente chama, né, a nossa casa de força de oração e esse grupo ele ora por você, ele intercede a Deus pelos pedidos que você tem mandado portanto, pode mandar o seu pedido de oração e ter a certeza de que nós estamos atentos e atendendo a sua solicitação de nos colocarmos também com você na brecha diante do Pai muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham a cada dia especialmente, não posso deixar de falar, no nosso querido semeador de boas novas aquele que, além de nos acompanhar, além de interagir conosco, também ora e contribui financeiramente é para que nós possamos estar aqui, olha, 24 horas por dia chegando até você, onde você está, em qualquer lugar do mundo e abençoando a sua vida que o próprio Senhor Jesus, que é aquele que acende a chama no teu coração possa te retribuir, por isso semeador possa manter a sua boa mão sobre a tua vida te enchendo de graça e de misericórdia obrigado a todos vocês que nos acompanham por todos vocês também, nós oramos a cada dia é nossa missão, abençoar a sua vida através do Senhor Jesus hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema muito interessante e que a gente vê que nem sempre as pessoas entendem muito bem sobre o que estão falando o Halloween é uma festa comemorativa que se celebra cada ano no dia 31 de outubro um dia antes do dia de todos os santos essa festa, ela tem origem celta e ela é normalmente realizada em grande parte dos países ocidentais mas o forte dela mesmo é nos Estados Unidos onde chegou através dos imigrantes irlandeses aqui no Brasil é uma festa que tem crescido bastante e a cada ano ela ganha novos adeptos mas a pergunta é você sabe o que você está celebrando no dia do Halloween com essa festa do Halloween? o que você está comemorando? vai saber no Cabeça Pra Cima de hoje quando falamos sobre esse tema Halloween começamos com o nosso informativo e já já você vai conhecer as pessoas que vão nos trazer todas as informações sobre esse tema o Halloween é um evento tradicional e cultural que ocorre basicamente em países de língua inglesa mas com especial relevância nos Estados Unidos Canadá, Irlanda e Reino Unido no entanto está cada vez mais comum festas celebrando a data aqui no Brasil os primeiros registros vem da época dos celtas na região onde fica a Irlanda há cerca de 2.500 anos a origem da data marca o início do outono no hemisfério norte o Halloween foi introduzido nos Estados Unidos por imigrantes irlandeses em 1840 no dia 31 de outubro as crianças saem fantasiadas batendo na porta das casas e dizendo a tradicional frase travessuras ou gostosuras para ganhar doces entre os adultos é comum a decoração das casas e a troca de presentes é isso aí e aí você está também já entrando na onda de comemoração do Halloween sabe o que você está comemorando? vamos saber hoje falando sobre o Halloween para isso recebo aqui no estúdio o pastor Fábio Castro ele que é teólogo e também pastor da igreja presbiteriana do Peixinche em Jacarepaguá aqui no Rio de Janeiro muito bom tê-lo aqui obrigada pela sua presença eu que agradeço o convite obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço para falar de temas que possam esclarecer e abençoar as pessoas na sua compreensão isso aí isso é muito importante pastor esclarecer para que as pessoas tenham noção clara daquilo que elas estão fazendo é fundamental também conosco Jefferson Machado Jefferson ele é doutorando em história comparada e é também pesquisador do programa de estudos medievais e professor assistente no Centro Universitário Moacir Freder Bastos muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente querido eu que agradeço é bom estar sempre aqui discutindo temas interessantes e que a gente tenha um programa assim bem informativo e importante para os nossos telespectadores Obrigada Jefferson Obrigada E também completa o nosso time o pastor pastor não ele é bispo Joel de França não posso errar né bispo ele que é presidente da Catedral Presbiteriana Pentecostal e também professor de Teologia da FATUM ainda é escritor e presidente do Conselho de Profetas aqui no Rio de Janeiro muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também Também agradeço Celeste essa oportunidade de estar aqui mais um dia aqui de cabeça pra cima pra poder esclarecer alguma coisa claro que nós não somos detentores de todo conhecimento mas aquilo que nós sabemos aquilo que nós vamos poder contribuir para aqueles que não sabem ou que tem curiosidade de saber sobre o Happy Halloween que assim é denominado nos países inglesos então vamos saber o que tem de feliz nisso hoje aqui compartilhando aqui com os amados aqui o pastor Fábio nosso historiador aqui Jefferson isso exatamente vamos somar aqui nosso conhecimento aqui e vamos aprender também um pouco um com o outro essa é a realidade da nossa vida sempre temos algo para aprender com alguém né e algo para ensinar também aprende para ensinar que possamos transmitir algo que seja interessante e esclarecedor pra você que está nos assistindo aí no Cabia do Brasília verdade pois é né Halloween uma festa a gente já viu aí falou um pouquinho de origem dela é uma festa que está crescendo aqui no Brasil né cada vez ela ganha mais adeptos como é que é vocês acham que o brasileiro ele tem noção do que é o Halloween ou ele só está mais uma vez pegando aí seguindo uma onda né uma onda americana aliás brasileiro adora fazer isso o que é que vocês acham? eu acho que o povo está indo mais na onda mesmo né a festa na minha opinião ela chega no Brasil desconectada dos seus significados originais os seus simbólicos originais até porque nós sequer reproduzimos no Brasil a festa como ela é celebrada nos Estados Unidos da forma como eles celebram da forma como as crianças saem nas ruas fantasiadas nada disso tem no Brasil no máximo se faz em festas onde as pessoas se fantasiam com fantasias que não reportam aos simbólicos da própria festa original então virou quase que um folclore sem muito significado para a nossa cultura na verdade é mas está aí crescendo né está aí crescendo e na verdade nem os Estados Unidos mesmo festeja como é a sua origem a sua origem é diretamente o culto ao senhor da morte né porque vem dos celtas que eles tinham medo da morte tinham medo e por outro lado queriam agradar os mortos dizendo que os mortos visitavam suas casas seus antepassados para guiá-los para o caminho lá do outro lado do mundo né então era conhecido como Sain ou Soen era a festa deles e os celtas então cultuavam os mortos dessa maneira com temor uma festa macabra na verdade né os rituais todos condenados pela Bíblia porque nada sabe os que morrem o que morreu acabou e nada pode se consultar os mortos isso é condenado por Deus então os celtas com esse medo faziam essa festa para alegrar para poder estar ali festejando e havia rituais tremendos que sacrificavam os animais e sacrificavam os criminosos essa onda se pegasse no Brasil ia ter bastante sacrifício bastante rituais bastante oferenda para o Soen então havia esse sacrifício pelo homem vivo era sacrificado vivo ali em oferenda a Soen alguns falam Sain outros mais se pronuncia pelo que eu aprendi o Deus Soen na verdade era uma mistura do Deus Lua com o Deus Sol então eles uniam e chamavam do Sol do Deus Chifrudo e faziam esses rituais e predominou durante muito tempo os celtas com esse culto que depois gerou polêmica católica porque tinha o culto dos mártires houve uma polêmica na Inglaterra por causa disso e os celtas acabou uma época dominando o sistema da Europa a França a Irlanda enfim e esse domínio fez com que houvesse então esses rituais na Irlanda depois que inventou a caveira uma forma também de fazer uma homenagem aos mortos era feito com nabo na ausência do nabo nos Estados Unidos usaram abóbora que na verdade o nabo era por causa de um cara chamado Jack Jack que o cara era mau o cara desgraçado morreu então eu tinha um medo o Stink Jack ele trapaceou o diabo ele trapaceou com o diabo ele conseguiu ser recusado no céu e conseguiu ser recusado no inferno aí o diabo deu um nabo pra ele sair iluminando o caminho mas onde é que surge essa história é uma lenda irlandesa uma lenda irlandesa do Stink Jack que teria chamado o diabo pra uma bebedeira no dia de Halloween e na hora de pagar a conta ele convence o diabo a se transformar numa moeda pra pagar a própria conta do que eles consumiram só que quando o diabo se torna uma moeda ele pega essa moeda e crava na cruz em vez de pagar a conta então quando ele morre ele é recusado no céu porque tinha feito aliança com o diabo e é recusado no inferno porque ele trapaceou o diabo então ficou condenado a vagar com um espírito vagante e o diabo então dá um nabo com carvão aceso que serve de lanterna pra ele iluminar o seu caminho e no estado unido a falta do nabo entrou a abóbora entrou a abóbora e toda toda a comemoração portanto já nessa origem dos celtas era nesse sentido mais macabro o que que eles queriam mesmo o que que eles queriam mesmo com essa festa qual era o objetivo não só de comemorar os mortos o objetivo na verdade é alegrar e afastar os mortos da sua casa por exemplo é um momento do ano que está acabando o período quente começando o inverno é o momento da última colheita então eles tinham medo de perder a última colheita então eles iam agradar os mortos pra que eles não destruíssem a sua colheita está muito ligado também essa questão do ciclo da plantação ciclo da vida essa coisa toda não é uma uma crença que surge apenas dos celtas na verdade a festa ela tem composições de outras culturas havia uma deusa romana também pomona que também o culto a ela era muito parecido com a celebração que se fazia do culto celta porque a data do halloween ela está entre o equinócio do outono e o solstício do inverno é onde inaugura-se a metade mais escura e fria do ano e aí eles acreditavam que se abria a passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e que como era uma época de muita mortandade por questões óbvias de frio de clima de tudo então eles achavam que esses mortos vinham e poderiam levar eles que vinham buscar os vivos e para então satisfazer esses mortos faziam oferendas deixavam banquetes servidos a esses mortos havia a cultura de se vestir de morto para ludibriar o espírito de um morto que veio buscar um vivo daí as fantasias macabras que se começavam a usar e as lanternas que aí é uma outra parte da lenda as lanternas para que esses espíritos dos mortos não ficassem presos vagando no mundo dos vivos e encontrassem um caminho de volta para o mundo dos mortos nesse período por causa dessa relação com de comunicação do mundo dos vivos e do mundo dos mortos foi que levou um processo sincrético da igreja romana inclusive trazer o culto o dia de todos os santos que não era em 1º de novembro era em maio era em maio e foi transferida para o dia 1º exatamente para se aproximar desse evento simbólico de contato com os mortos aí o dia de finados vem para o dia 2º o dia de todos os santos dia 31 e como as pessoas estavam muito preocupadas com os seus mortos e os cristãos com a salvação de suas almas não é à toa que é no dia 31 que Lutero então vai promulgar suas teses contra as indulgências que eram vendidas para perdoar os pecados dos mortos do purgatório então esse é um ambiente fomentado por essas crenças e aumentou também esse ritual na Europa por causa da peste negra e da peste bubônica também houve uma disseminação muito grande então o medo aumentou o medo aumentou então vamos agradar mais os mortos para que eles fiquem onde estão para que eles não venham aqui perdoar o aviso começou a usar as crianças começou a usar as fantasias e os tratos que era o trato é travessura é doces ou travessuras na verdade é trato né pastor bispo eu vou fazer o seguinte eu vou para o intervalo tá e aí a gente volta ainda para entender agora a questão do ritual como é que isso chega aos Estados Unidos né qual é a versão que agora se realiza nos Estados Unidos até a gente poder chegar aqui no Brasil e começar a falar um pouco mais sobre essa comemoração né vocês salientaram a questão da caveira como símbolo a gente vê que hoje essa história de caveira está super na moda né é tipo o que a galera diz por aí é top né usar caveira como brinco como anel como sei o que tem a ver com Halloween não sei vocês vão já me dizer tá bom intervalo a gente volta já hoje a gente está aqui conversando com você sobre o Halloween né porque é algo que vem crescendo aqui no Brasil a gente percebe esse crescimento e a gente percebe também que de fato é você sabe muito por que que isso está chegando aqui se as pessoas no Brasil entendem o que estão fazendo ou se elas simplesmente acompanham né um ritual uma festa dos Estados Unidos como é o nosso sentimento antes de eu voltar aqui para os nossos convidados eu quero mostrar para vocês como que está sendo o entendimento o entendimento do pessoal por aí nossa equipe foi na rua perguntar para o povo o que que eles acham do Halloween olha só o que é Halloween o que é Halloween para mim Halloween é uma festa como qualquer outra é o dia das bruxas Halloween é o desenho né o desenho de Halloween Halloween é o que a gente sabe aqui no Brasil é tudo fala sobre o dia das bruxas comemoração não não sei não Halloween é uma uma péssima ideia americana de dia de bruxa não é isso Halloween é festa das bruxas né por que que brasileiro comemora o Halloween olha não faço a mínima ideia porque eu não comemoro acho que é a importação de culturas aí que o brasileiro anda exercitando já há muito tempo e abandona suas próprias culturas suas próprias festas para entrar nessa onda aí da festa dos outros não vejo a menor graça particularmente ah eu acho que a gente se apodera das culturas alheias e eu acho isso legal eu acho que é uma forma de entender como outros países funcionam também ter uma festa assim diferente sei lá de onde vem esse troço tem horror geralmente que comemora quem não tem muito o que fazer na cabeça né a gente tem tanta comemoração nossa para fazer qualquer coisa brasileira para comemorar viu só de fato as pessoas não tem a menor ideia não tem a menor ideia antes da gente falar dos rituais por que essa coisa tão forte do dia das bruxas é como chega nos Estados Unidos é o seguinte a festa chega levada pelos imigrantes irlandeses nos Estados Unidos trazendo todas aquelas tradições com o tempo essa festa vai se desconectar totalmente daquela origem religiosa europeia céltica lá e vai se tornar quase que uma festa folclórica mas o sentido religioso espiritual da festa ele vai ser preservado pelos praticantes de uica que são associados a questão da bruxa e da bruxaria então quem preserva o sentido religioso da festa é apenas esse segmento de uica que se reporta as culturas celtas ainda e aí acaba se tornando essa questão do dia das bruxas porque é quem preserva a tradição religiosa enquanto a festa popular ela se desconecta totalmente da tradição religiosa o próprio nome da festa ele não é celta porque como a gente disse aqui o dia de todos os santos ele vem para o dia primeiro posterior a tradição da festa e depois a festa vai ser chamada de halloween por causa da expressão ao hallows eve que significa a véspera de todos os santos então o nome da festa se reporta ao dia que é a véspera do dia de todos os santos e depois vai se tornando halloween com a questão linguística que vai se adaptando é muito interessante que quando os quakers vão para os Estados Unidos os primeiros protestantes vão para lá essa festa ela não chega ela é totalmente proibida ela só vai chegar em 1800 com a chegada dos irlandeses e assim também vai chegar mas não vai tomar os Estados Unidos só em algumas partes onde estão esses irlandeses é que essa festa vai acontecer o que vai acontecer é que a partir da década de 60 e 70 principalmente da década de 70 muitos filmes vão retratar o halloween e esses filmes vão fazer com que uma parte da cultura americana ela também passe a comemorar essa festa na verdade o que a gente vai ver é que uma coisa que era restrita de uma comunidade advinda de outro país vai também se espalhar um pouco mais dentro do território americano mas também não quer dizer que isso como o pastor falou no início que todos os Estados Unidos comemorem o halloween não muito pelo contrário assim como no Brasil também essa festa apesar da gente ver muita coisa na televisão nos cursos de inglês ela é uma festa que ainda é muito irrisória perto do tamanho da nossa população entendeu é bem pequena a quantidade de pessoas que participam dessas festas mas a gente começa a ver nas escolas todas as escolas todas as escolas começam a fazer é uma das festinhas porque as crianças se vestem de bruxinhas e começam e aí todo mundo vai vai na onda porque é engraçadinho é bonitinho pá 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 mas na hora que a gente faz uma festa desse tipo que a gente participa de uma festa desse tipo o que está se comemorando como é que fica isso e o que é para se comemorar na verdade só pela origem sabemos que é o culto aos mortos e sabemos que a regência espiritual é perigosa é perigosa o diabo ele é astuto ele aproveita essas brincadeiras essas festinhas entre aspas e ele participa ele participa como sendo festejado para ele porque o que é bruxa bruxa segundo a Aurélia é uma mulher investida de um poder maligno espírito do mal essa é a realidade de uma bruxa verdade então festejar o dia da bruxa o que a bruxa tem de bom para ser festejada e consequentemente quando essa cultura chega e está sendo abraçada na nossa escola as crianças elas são vestidas pelos próprios pais de bruxinha de caveiras eu nunca tinha visto com tanta força esse finado agora nas ruas as pessoas vestidas de mortos vestidas de caveiras de monstros horríveis horríveis cada máscara horrível cada maquiagem horrível que festa é essa agora? aí o outro grupo fez a festa do saci então essas mitos essas crenças elas estão se tornando fortes no Brasil infelizmente vimos aí pela reportagem a maioria não sabe nada sobre isso mas acaba se envolvendo acaba participando disso e não deixa de ser uma realidade de uma festa macabra não há felicidade alguma em Halloween não há ensinamento bom nenhum em Halloween pelo contrário pelo contrário há invocações de demônio de monte de coisas que não fazem bem nenhum nem para a própria criança que está ali aprendendo sobre isso e conforme foi falado aqui não é a nossa cultura isso está sendo enxertado aqui isso é uma coisa interessante tirando toda a questão espiritual falando da ciência social o que é interessante a gente entender é que existe uma zona de influência americana na América como um todo e é importante para os Estados Unidos essa influência até através das festas através do cinema das festas da música da literatura e essa coisa de fazer com que nós admiremos o que eles são e muitas vezes deixamos de lado aquilo que nós somos inclusive nós estamos passando um momento onde a gente acha que tudo nosso é ruim verdade então nós temos que tomar cuidado porque nós temos coisas muito boas aqui no nosso país festas assim que são muito melhores até do que o Halloween festas boas onde todos podem participar pode fazer parte e nós estamos deixando de lado para comemorar uma coisa que não é da nossa cultura é importante e muitas vezes e aí vem uma outra questão a gente demoniza as coisas que vem por exemplo da África e passa a mão na cabeça do que vem da Europa dos Estados Unidos exatamente isso é um problema sério que a gente tem como cultura e você vê que houve uma fala aí até de uma jovem onde ela diz não vejo problema nenhum da gente importar a cultura dos outros e ela expressa isso na roupa que está porque ninguém a não ser em eventos específicos veste a bandeira do Brasil mas a bandeira dos Estados Unidos se veste a qualquer momento em qualquer ocasião Celeste eu tenho uma opinião que não é um contraponto a uma divergência do bispo mas que é um outro viés Paulo ele tem pelo menos dois capítulos em primeira Coríntios onde ele está falando sobre a relação do povo de Deus com festas pagães e sacrifícios sendo prestados capítulo 8 por exemplo de primeira Coríntios Paulo vai ser um dos capítulos que ele vai falar sobre isso e é muito interessante que Paulo praticamente aniquila qualquer tipo de poder ou influência desses ritos e desses cultos sobre a vida do povo de Deus Paulo diz assim o ídolo não é nada aqueles que sacrificam a ele estão conectados a ele pelas suas consciências ainda que sejam espíritos malignos e coisa e tal mas ele nada é portanto não vivam em temor em relação a essas condições quando chega no capítulo 10 de primeira Coríntios verso 14 até o verso 22 Paulo vai dizer o seguinte olha só não se comuniquem com os cultos de sacrifício aos ídolos não misturem o culto cristão com esses cultos na mesa do senhor não pode ter o cálice do senhor e o cálice dos demônios nesse momento Paulo está abordando uma outra temática que é um sincretismo de você misturar a sua fé com aqueles simbólicos e espirituais só que no verso 23 em diante Paulo vem para um outro cenário é um cenário onde ele sai da questão do culto objetivo do rito com o significado espiritual para a sociedade comum ele diz assim olha come de tudo que tiver no mercado tudo que oferecerem para você enfim sem perguntar porque você comendo ou não comendo não tem nada a ver porque a comida em si não é nada ainda que ela esteja sacrificada aos mortos aos deuses aos demônios a quem quer que seja agora se alguém que te ofereceu te disse que isso tem determinado significado não coma por causa da consciência mas olha que legal não por causa da tua porque se a tua consciência está limpa e pura nada nada te atinge mas pela consciência do outro pelo que pode significar para ele você participar disso eu não gosto de trazer a ideia de dizer não participe do Halloween por causa da questão espiritualista sabe por quê? porque eu teria que fazer a mesma coisa com o Natal porque comemoramos com pinheiro e neve é cultura pagã o Natal Jesus não nasceu dia 25 de dezembro era a festa romana da Brunália e da Saturnália eram festas de oferendas a deuses de cultos pagãos e nós comemoramos o Natal com todos os simbólicos do paganismo o Natal é uma festa basicamente muito mais pagã do que cristã e nós comemoramos as igrejas de um modo geral desconectaram o simbólico das festas do meio do ano das festas juninas julina e coisa e tal do seu significado religioso e hoje fazem sua festa do milho sua festa da roça e coisa e tal abraçou o elemento cultural e desprezou o elemento religioso porque na minha opinião as coisas ao longo do tempo elas vão perdendo o seu vão mudando o seu significado e aquilo que começou com determinado significado o Jefferson é historiador tempos e tempos depois tem um significado diferente daquele que era o inicial então hoje eu vejo essa festa como uma festa de cultura popular a minha opinião tem muito mais a ver com o que o Jefferson acabou de dizer aqui que beleza e o bispo falou que beleza em comemorar dia das bruxas em vestir de bruxinhas e celebrar uma coisa que não tem a ver com a nossa cultura eu acho tão eu acho tão desconexo quanto os pinheiros e as neves no nosso Natal porque não uma bananeira né porque não porque não uma jaqueira porque não coisas que tem a ver o pinheiro é muito mais bonito o pinheiro é muito mais bonito mas a neve é mais tradicional neve não porque no Brasil não tem neve mas é mais tradicional os hinos os hinos tradicionais protestantes celebram a neve caindo e coisa e tal nós estamos num país tropical então esse ambiente então a gente às vezes ah o Halloween enfim mas a gente não se incomoda por exemplo de que na Páscoa a gente dá ovinho de Páscoa chocolate enfim que pra mim é muito mais grave porque eu estou tirando o foco da mensagem da morte da ressurreição de Jesus substituindo por elementos do paganismo o coelho o egípcio da fertilidade os ovos asiáticos enfim e aí nesse momento todo a gente não pode simplesmente dizer o Halloween é uma influência maligna e onde a gente absorveu as festas de cultos pagãos em outras festas cristãs perfeito nós vamos pra mais um intervalo mas nós voltamos já já hoje conversando sobre o Halloween a gente fica sempre em cima daquela palavra que diz a Bíblia conhecereis a verdade a verdade vos libertará é sempre importante a gente saber o que a gente está fazendo por que a gente está fazendo ter consciência de qualquer movimento que a gente faça e aí sim poder fazê-lo eu acho que tem um pouco por aí a questão de Paulo quando ele diz faz ou deixa de fazer não é isso que vai é maior você do que o que está no mundo mas olha se isso escandaliza ou se isso tem um reflexo de dizer ao mundo que você é conivente que você aceita etc cuidado é toda essa questão que passa por essa história porque aquilo que a gente fala tem problema beber vinho depende o vinho em si é até muito bom para a saúde recomendado pelos médicos mas se isso vai escandalizar o teu irmão a Bíblia diz deixa o vinho de lado ele não é bom ele não te serve e hoje a gente está aqui falando no dia das bruxas uma festinha que chega dia das bruxas não Halloween vamos lá Halloween que chega como uma festinha e tal cultural mas a gente quer entender o que que é essa cultura o que que ela traz de fato para a gente e porque quando na Europa essa festa chegou e começou a tomar força e a igreja disse opa esse negócio aí é pagão isso não pode acontecer ela foi proibida completamente não foi? foi e hoje ela é proibida pela igreja católica foi proibido agora no ano passado se não me engano o papa soltou lá um documento proibindo a comemoração do Halloween pelos católicos até hoje porque a questão é essa o que eu testemunho como fé? quando eu falei aqui a respeito de nós temos no Natal uma origem pagã em cultos pagãos mas todo o simbolismo daqueles cultos originais praticamente morreram no significado da festa ninguém mais olha pro Natal e chama ele de dia de qualquer outra coisa senão o nascimento de Jesus estão querendo mudar estão querendo mudar essa história tirar o nascimento de Jesus e botar só o Papai Noel o Japão por exemplo que não é uma nação cristã eles celebram o Natal e querem proibir a ideia de chamar o Natal do nascimento de Jesus mas na verdade quando eu assumo o Halloween eu preciso entender como cristão o que eu estou comunicando como verdade o que eu estou dizendo a respeito daquilo que eu creio que coisas eu estou validando como sendo princípios de fé a igreja a gente falava lá nos bastidores né Jefferson a igreja ela faz uma tentativa pedagógica de tentar aproximar a mensagem que ela quer ensinar para as pessoas de determinados símbolos culturais que as pessoas já vivem ali é onde aconteceram alguns sincretismos ao ponto de trazer o dia de todos os santos de maio para cá para tentar dizer assim olha para de olhar para a festa celta e vamos olhar para os mártires cristãos só que esse negócio não funciona e quando não funciona eu preciso dizer olha só então se você vai continuar olhando para os mortos para as entidades que você está cultuando nos cultos celta então isso não tem a ver com cristianismo então a gente rompe e a gente se separa desse negócio e na verdade isso também foi influência dos celtas no catolicismo quando os católicos dominaram a Grã-Bretanha durante um período e acabou se familiarizando ali com essas culturas até que o culto do dia dos mortos é exatamente isso é o que os celtas festejavam irmão Luí quanto a origem que nós sabemos é biblicamente condenado que eu citei aqui o próprio Deus ele explica isso e Balaão ele caiu nesse erro aí porque Balaão tentava amaldiçoar o povo de Deus e não conseguia por quê? porque o próprio Deus disse você não pode amaldiçoar o que eu abençoei o que que Balaque faz com ele? Balaque faz ele ir três vezes fazer o ritual de ofertas aos demônios para poder destruir aquele povo e Balaão chega à conclusão que não vai conseguir então ensina ele faz esse povo pecar faz as suas festas faz os seus convites quando você fizer esse povo se envolver com seus rituais eles vão pecar e você vai poder prevalecer sobre ele então essa é a realidade ah uma imagem não pode me fazer mal sim mas Deus falou não tenha nem faça ah não mas ele não pode fazer mal eu vou ter não peraí eu sei que aquela imagem aquele pedaço de madeira ou de gesso não poderá me atingir mas o que reveste no mundo espiritual sim então por isso Deus diz não tenha para você nem faça então se o próprio Deus recomenda isso e nós sabemos que há um ritual que ele é voltado para para rituais macabros como é a origem celta do Halloween então nós sabemos que nós não devemos nem permitir nossos filhos e ensiná-los a respeito dessa origem então o fundamento é ele não mudou não mudou pelo contrário está piorando cada dia mais está piorando cada dia mais então essa é a origem e ela continua sendo diferente do Natal que ele falou porque no Natal hoje você não enfeita uma árvore para cultuar nenhum Deus antigamente era cultuado um Deus acendia-se vela fazia suas orações então evite rituais que a gente olha por exemplo o judeu o judeu vai lá no muro das lamentações e faz as suas orações ali no muro das lamentações colocam seus pedacinhos de pedido nos papéis ali nas brechas do muro ali e se você dobrar o joelho ali ele te critica você não pode dobrar o joelho ali ele manda você levantar na mesma hora mas fazem esses cerimoniais que para eles é cultura deles fazer isso fazem e não tem problema nenhum para eles então existe as culturas de algumas pessoas que para outros ela pode não servir não se encaixar tudo bem mas quando um ritual é condenado por Deus biblicamente então a influência dele com certeza vai existir na vida das pessoas que participaram daquilo essa brincadeirinha do Halloween sobre doces ou travessuras que os Estados Unidos fazem o que é isso o que o senhor tinha citado é que era trato fazer um trato um trato de paz ou de guerra ou aceita ou não aceita se aceitar tudo bem se não aceitar eu vou quebrar tua vidraça eu vou arrancar tuas plantas eu vou entornar ter o seu lixo todo aqui na sua calça travessura uma maneira de dizer não gostei você tinha que aceitar o trato você tinha que ter o trato então como que eu disse se você não fizer o trato os mortos poderão me perturbar os mortos poderão ir na minha casa então tem que haver trato depois veio os doces e aí foi mudando então doces travessura mas é o mesmo significado só dois doces ou travessura então a pessoa dá o doce tudo bem se não tem travessura e daqui quase não se pratica isso nos Estados Unidos pratica mesmo essa travessura a origem é essa eu faço uma oferenda para os mortos para que eles não me perturbem se eu não fizer a oferenda eles me perturbam então essa é a origem na festa e aí as crianças vestidas desta forma fazem a mesma declaração ou você me faz uma oferenda de doces ou eu vou para o seu jardim é porque na verdade as crianças representam os mortos é isso aí por isso são os monstrinhos alguns países agora já estão fazendo movimentos contra o Halloween se eu não me engano no Chile existe uma tipo um movimento de os evangélicos irem para a rua e fazendo um movimento contra no dia da festa fazendo uma festa própria em outros países também na Inglaterra eu fiquei sabendo que tem lá um arcebispado católico que nesse dia eles fazem uma festa para as crianças também dando doce para evitar que a criançada vá participar do Halloween ela entrou em guerra católica e se tornou muito forte essa guerra mas por causa da perseguição que teve a um rei a um rei protestante na época que queria se separar da esposa isso aí os católicos fizeram pressão contra e a Inglaterra se movimentou e começou então a perseguir a igreja católica uma das perseguições era esse ritual da festa dos mortos que era o dia de finado eu penso que nós vamos chegar num determinado momento que esse processo que o professor Jefferson colocou aqui ele vai acabar acontecendo com o Halloween vai acabar se substituindo os símbolos que nós reprovamos originariamente por festas alternativas e depois de determinado tempo vai se romper vai haver uma nova festa com outros significados em lugar da festa do Halloween que foi o que os evangélicos fizeram com a festa junina há uma nova festa trazendo elementos semelhantes mas com o significado desconectado daquele elemento original na verdade a história se repete assim como lá atrás bem mais atrás a própria igreja católica ela cria uma outra festa o dia dos mortos o dia de tal para tirar o foco da questão do rei como criou o Natal e isso vai se repetindo em culturação é você adaptar o que se tem para o objetivo por exemplo da evangelização ou da comunidade já que aquela ideia está muito forte na comunidade por exemplo a ideia da festa junina é uma festa tradicionalmente que está enraizada tradicionalmente na cultura brasileira é muito difícil você proibir a pessoa de ir a uma festa junina então você cria um nicho um local selecionado é verdade professor a festa era festa caipira era festa caipira então vinha as comidas as roupas e fazia essas festividades aí a igreja católica entrou com o simbolismo a festa de São João a festa de Santo Antônio até a fogueira até as formas das fogueiras eu diria para você o seguinte a festa junina ela nem é brasileira é a mesma questão do Halloween ela começa já tem relatos da festa junina na Grécia tá na Grécia antiga e aí é a mesma situação que vai acontecer com outras festas que a igreja vai pegar essa festa e vai tentar cristianizar essa festa como? no dia desses santos que são comemorados na mesma época que você tem essa festa que é a festa da colheita na Europa é a mesma coisa se nós olharmos por exemplo para Deus agindo com o povo a pedagogia de Deus no deserto quando ele manda fazer o fundir uma serpente e levantar que símbolo era aquele? que origem ele reportava? aquele não era um símbolo da cultura hebreia aquele era um símbolo da cultura egípcia e esses símbolos que eles carregam da cultura egípcia vão aparecer muitas vezes na pedagogia de Deus com o povo aliás a expressão que nós usamos para se referir a uma classe de anjos os serafins aqueles que foram colocados em cima da arca serafins eram as imagens dos serafins eram de divindades de serpentes aladas da mitologia egípcia e elas foram pedagogicamente associadas Deus manda levantar o mesmo Deus que diz não faça imagens para você usa a pedagogia de uma imagem para fazer com que o povo agora o que acontece com essa imagem? ela é revestida de um novo simbolismo ao ponto da gente dizer que ao ser levantada no deserto ela apontava para o Cristo sendo erguido na cruz lá no novo testamento então são culturas que vão sendo revestidas de novos significados perfeito e é muito por essa questão mesmo que a gente está aqui hoje conversando sobre Halloween eu já preciso ir para o nosso último intervalo mas eu vou voltar e eu gostaria de terminar o programa com uma palavra de vocês de como que primeiro que os adultos devem olhar os adultos cristãos devem olhar para essa festa e como eles devem orientar suas crianças porque eu particularmente acho que não vale essa história só de dizer não pode estar proibido você não vai mais participar do Halloween mas como fazer como orientar as suas crianças para que se tenha a noção certa de lidar com a cultura com os simbolismos e estar lá dentro e seguindo a palavra de Deus tá bom? vou para o intervalo volto já é isso aí queridos um programa bom super informativo mas eu quero ir direto para vocês porque o nosso tempo tá curto primeiro agradecer a presença e a participação e na despedida de vocês também a indicação aí de como a gente lidar com essa questão começo com o meu bispo é muito importante ver a palavra de Deus que diz a verdade vos libertará então os pais devem falar a verdade para o filho dentro do seu conhecimento aquele que ele não conhece deve procurar conhecer para poder orientar divergir por quê tem que explicar por quê está divergindo aquilo na minha casa minhas filhas sempre cresceram sabendo até sobre os rituais das nossas festas essa festa é por causa disso nós não olhamos para esse lado nós olhamos para esse lado então se alguém perguntar a você por que isso você vai ter como responder então o que essa fé o que tem de felicidade nela o que é para ser festejado nela você acha que isso é bom você acha que isso faz bem para nós você acha que isso traz alegria você acha que isso não traz uma influência maligna uma influência macabra sobre esse ritual então a partir desse momento agora nós não podemos impor nem aos nossos filhos porque quando começa o direito dos filhos termina o nosso então nós temos que saber lidar para educar sem pressão educar o filho com a verdade e a escolha dele mas com certeza a maioria dos filhos quando são orientados pelos pais eles são mais pensativos perfeito obrigadíssima o meu historiador é uma pergunta bem complicada mas o que eu diria é o seguinte olhando pelo meu lado eu acho que a gente tem que começar a observar essas influências externas que venham ao nosso país não só nessa área não é em todas as áreas política televisão porque aí você você vai observar que muitas coisas que foram colocadas para a nossa sociedade nada tem a ver com o nosso modo de viver e nós temos que preservar o nosso modo de viver porque só a partir do nosso modo de viver nosso modo de ver o mundo é que a gente vai achar solução para os nossos problemas quando a gente pensa com a cabeça do outro lá de fora a gente não pensa os problemas que nós temos nós temos que pensar com a nossa cabeça com a cabeça de brasileiro né os nossos problemas eu acho que sim a gente vai solucionar boa parte dessa confusão que tem na nossa sociedade agora seja violência seja política seja no âmbito de família tudo a gente tem que pensar com o olhar de brasileiro e dentro da nossa cultura e fortalecer o que temos exatamente acho que é isso bacana muito bom pastor querido Celeste Paulo diz assim que nós devemos nos abster de toda a aparência toda a forma do mal tudo aquilo que pode reforçar estimular ou incentivar no outro uma consciência equivocada a respeito de Cristo e a respeito da fé nós devemos ir para o outro lado do lado oposto portanto eu não devo participar de determinadas coisas se a minha presença ali ela pode alimentar no outro ou reforçar no outro uma convicção equivocada a respeito da sua fé e da sua própria consciência portanto é esse o discernimento que as pessoas devem ter em qualquer coisa e eu não digo só a festa do Halloween se estar neste ambiente pode provocar no outro um efeito contrário aquilo que eu desejo estimular nele a respeito de Deus e da saúde dele da sua integridade espiritual então eu vou para o outro lado não estarei ali e cada um deve discernir o ambiente em que está presente que significados tem esse ambiente é uma festa onde a gente só está aqui entre amigos ok sua consciência vale te levar a discernir este ambiente está carregado de simbólicos que vão levar as pessoas a olharem para determinada questão interpretá-la de determinada forma então eu não vou participar disso muito bacana eu acho que isso é fundamental não é não fazer porque a igreja proíbe não é não fazer porque é essa ideia eu não faço porque é pecado mas o que é pecado aquilo que entristece o coração do pai eu não quero entristecer o coração do pai então o que nos leva a dizer não para uma atitude e aí a gente vai seguir em frente como diz a própria Bíblia a gente deve se transformar pela renovação da nossa mente né muitíssimo obrigada muito bom conversar com vocês aqui sobre esse tema e sempre trazer esclarecimento que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia obrigada a você também que Deus abençoe vocês aí em casa que participam conosco está dado o nosso recado né agora é com você aqui no cabeça pra cima você já sabe que a gente encerra o programa com boa música e nós vamos ouvir a canção do Silas Magalhães é contigo Silas comigo Tua palavra é lâmpada pra os meus pés teu amor é como o bolso a me guiar tuas mãos me sustentas quando estou prestes a cair e quando eu acho que não tem saída tu és a luz no fim do turnê Tua palavra é lâmpada pra os meus pés teu amor é como o bolso a me guiar tuas mãos me sustentas quando estou prestes a cair e quando eu acho que não tem saída tu és a luz no fim do turnê oh 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 Quando é calor, tu és a minha sombra Quando é frio, tu és meu cobertor Quando chove, tu és o meu abrigo seguro E quando eu acho que não tem saída Tu és a luz do fim do túnel Oh, Oh, Oh Osana Osana, Osana Oh, Oh, Oh Osana Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim